Olá, boa noite, estamos no ar com o Brasil em pauta. Mais de 45 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência, segundo o censo D-2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. São pessoas que ainda enfrentam desigualdades no acesso à escolaridade, ao mercado de trabalho e às serviços. Fazer com que os direitos fundamentais sejam garantidos e que novas políticas públicas sejam criadas para esse público são tarefas da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ligada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Para enfrentar esta realidade, diversas ações do governo federal têm sido implementadas ao longo dos últimos anos. E quem fala conosco sobre o assunto é Cláudio Panueiro, Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, convidado desta edição do Brasil em Pauta. Boa noite, secretário. Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite. Secretário, a gente falou que na abertura do programa desse contingente de pessoas que têm algum tipo de deficiência no Brasil, segundo o IBGE, 45 milhões de pessoas, pouco mais de 20% da população do país e elas também enfrentam, essas pessoas, dificuldades de acesso a serviços, educação, mercado de trabalho, como nós pontuamos. O senhor também é um deficiente visual e enfrentou inúmeras dificuldades para chegar a esse posto que o senhor está hoje. A sociedade brasileira, o terceiro setor, as empresas no Brasil e o governo federal, municipal, estadual, estão conseguindo enfrentar essa problemática na visão do senhor? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, é uma grande honra e uma satisfação para todos nós da secretaria estarmos aqui hoje participando do programa e dando a visibilidade ao tema que ela merece. Com relação às ações, é importante ter em conta dois aspectos. Quando nós falamos de deficiência no Brasil, nós temos que pensar que as soluções para a deficiência passam por soluções maiores, ou seja, estruturais, e por ações menores, aquelas que afetam cada pessoa no seu dia a dia. O governo federal vem trabalhando a partir dos marcos regulatórios que foram criados ao longo dos anos para resolver essas questões, principalmente as maiores, as questões estruturais, com a criação de políticas públicas, tais como o Cadastro e Inclusão, o Tratado de Marrakech, o Consumidor com Deficiência, enfim. São ações que hoje são o resultado do que se plantou ao longo dos anos e nos tocou, enquanto governo, enquanto gestores, neste momento, levar adiante a partir das nossas políticas públicas. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas ações, mas eu queria começar com um marco legal, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015 no Brasil. Vários artigos do Estatuto já foram regulamentados desde então. Como que o senhor vê o avanço que o Estatuto trouxe para essa questão desde 2015 no país, secretário? Se você me permite, eu retrocedo até um pouco no tempo, porque a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, ela teve um papel relevantíssimo do ponto de vista da construção dos marcos normativos. Por quê? Porque por ser uma convenção que tem o status de emenda constitucional, ou seja, ela entra no Brasil com um status equivalente à nossa Constituição, ela acaba não só balizando todas as ações que são feitas daí para frente, como ela paralisa toda e qualquer ação que vai em sentido contrário aos direitos que ela reconheceu para as pessoas com deficiência. Muito bem. Tendo como referência essa convenção... A convenção é de quando, secretário? Perdão. Ela foi incorporada ao Brasil definitivamente em 25 de agosto de 2009, pelo Decreto 6.949. A convenção incorporada em 2009, em 2015, se aprova a Lei Brasileira de Inclusão, que acaba recebendo o nome de Estatuto da Pessoa com Deficiência e a lei traz muitos dos direitos que foram previstos lá na convenção, eles foram esmiuçados, detalhados na nossa Lei Brasileira de Inclusão. E, então, no governo do presidente Jair Bolsonaro, para que se tenha uma ideia, foram regulamentados 15 artigos dessa convenção através da Lei Brasileira de Inclusão. E essa regulamentação se deu, seja através de leis específicas, seja através da expedição de decretos que esclarecem como os dispositivos da Lei Brasileira de Inclusão vão ser aplicados. Destaco aqui, por exemplo, o auxílio inclusão, que permite que as pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada possam ingressar no mercado de trabalho, ter, portanto, uma carteira de trabalho e não perdem o benefício na sua integralidade. Recebem um valor percentual desse benefício, a metade desse valor, mas podem se garantir no mercado de trabalho, buscando novos postos de trabalho e conquistando ainda mais a sua independência. E, como esse, tantos outros artigos foram regulamentados, modificando a história da vida de muitos brasileiros. Um artigo que ainda precisa ser regulamentado é o que vai instituir a avaliação biopsicossocial em relação às pessoas com deficiência. O governo federal criou um grupo de trabalho a respeito disso e já foi produzido um relatório também em relação a essa avaliação. Primeiro, eu queria saber do senhor o que essa avaliação biopsicossocial vai se somar em relação ao que já existe na definição das pessoas com deficiência. Bom, isso é um aspecto muito importante, porque isso tem a ver com a evolução do próprio conceito de deficiência. Tradicionalmente, se entendeu que a deficiência era sinônimo de doença e, portanto, se fazia uma avaliação da deficiência por um critério médico. Para colocar um exemplo para o nosso espectador. Imagine a minha situação, Cláudio, como pessoa com deficiência que sou. Eu sou cego. Então, se eu quisesse ter reconhecido a minha condição de pessoa com deficiência, eu procuraria um médico. Esse médico faria um exame oftalmológico, um exame clínico e, a partir desse resultado desse exame, ele identificaria. Olha, o Cláudio tem lesões na retina, ele tem uma doença que se chama retinose pigmentar e, portanto, essa retinose impede que ele veja. Ele é uma pessoa cega, logo, ele é uma pessoa com deficiência. A classificação, a identificação da deficiência se dava assim. Só que, com o passar dos anos, se percebeu que esse critério para a classificação da deficiência não era suficiente. E não era suficiente por quê? Porque precisava se levar em conta as limitações externas. Ou seja, de que maneira essa deficiência se relaciona com o meio e em que esse meio impede que a pessoa exerça os seus direitos, que ela tenha uma vida, aspas, normal. E pego uma situação, uma outra situação diferente da minha. Imagine que uma pessoa, por exemplo, não tem o dedinho mindinho do pé esquerdo. Se essa pessoa fosse a um ortopedista e ele a examinasse, do ponto de vista médico, o médico diria, bom, essa pessoa deveria ter 20 dedos e tem apenas 19. Falta o dedo mindinho do pé esquerdo. Logo, essa pessoa é uma pessoa com deficiência do ponto de vista médico. Ora, o problema de reconhecer essa pessoa como uma pessoa com deficiência é que, a partir desse momento, ela passa a ter todos os direitos reservados às pessoas com deficiência. Explico. Auxilo e inclusão, como acabei de mencionar. Teria direito a cotas em empresas para preenchimento de postos de trabalho, cotas em universidades, cotas em concursos públicos, descontos para aquisição de veículos. E a pergunta que se faz, então, diante dessa situação é, em que medida a falta do dedinho mindinho do pé esquerdo vai interferir no dia a dia daquela pessoa? Ou seja, funcionalmente, aquilo interfere que ele, por exemplo, exerça uma profissão, impede que ele suba ou desça uma escada com certa liberdade que um cadeirante, por exemplo, não tem? Tendo em conta esses fatores, se imaginou que o conceito de deficiência sendo médico, o conceito biomédico que existia antes, estaria em desconformidade com a realidade. E, a partir daí, há necessidade de se mudar esse conceito e agregar a essa avaliação elementos psicológicos e elementos sociais. Muito bem. A avaliação biopsicossocial é exatamente isso. Ela traz para o reconhecimento da deficiência, além da questão médica, a questão social e a questão psicológica. Em que estado isso está no Brasil? Como foi mencionado, quando o presidente Bolsonaro assumiu o governo, ele tinha diante de si um artigo da Lei Brasileira de Inclusão, o artigo 2º, parágrafo 2º, que diz que o Brasil deve adotar esse modelo da avaliação biopsicossocial, levando, portanto, em conta esses elementos psicológicos e sociais. E dizia mais, e isso era uma prerrogativa do Poder Executivo, estabelecer os critérios para o reconhecimento dessa avaliação, desse novo modelo de avaliação. Foi criado, então, um grupo de trabalho, a partir do Decreto 10.415, formado por representantes do governo e da sociedade civil, que se debruçou sobre esse modelo para construir o que seria o modelo da avaliação biopsicossocial do Brasil. E foi elaborado o relatório já a respeito disso também, secretário? Sim, o grupo de trabalho, ele inicia as suas atividades em 2020, avança pelo ano de 2021, até que, em 30 de setembro de 2021, se entrega um relatório com as conclusões do que seria o modelo, o novo modelo da avaliação biopsicossocial do Brasil. O relatório, ele é apresentado internamente na Esplanada dos Ministérios, as pastas correspondentes em 29 de novembro, salvo engano, e no dia 3 de dezembro ele é divulgado, para que toda a sociedade tivesse conhecimento. Ou seja, nós já caminhamos aí para mais de três meses em que esse relatório está disponível para que todos possam conhecê-lo e, a partir dali, saber qual será o modelo adotado pelo Brasil a partir de então. Tem uma previsão, existe uma previsão de quando esse artigo vai ser regulamentado a partir do relatório e do trabalho do grupo de trabalho? Sim. Quando o relatório termina e propõe um modelo, existe, houve muita discussão dentro do grupo a respeito de qual seria a melhor proposta, o que é inerente à própria política, à própria democracia. Quando se discute isso, na verdade, são feitas escolhas, então se fez a escolha por um modelo. Esse modelo deve ser trazido ao Brasil através de um decreto do presidente da República. Esse decreto já foi produzido pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, juntamente com seus parceiros, com o Ministério da Cidadania, Ministério da Economia, Advocacia Geral da União. Foi produzido, então, um documento, um decreto. Como tudo funciona para que o nosso espectador entenda? Uma vez que nós construímos uma proposta de um decreto, nós precisamos levá-lo à consultoria jurídica do Ministério e dos ministérios envolvidos. Por quê? Porque existem advogados públicos que examinam para ver se aquele decreto tem algum vício de legalidade, algum vício de constitucionalidade que precisa ser corrigido. A Advocacia Geral da União cumpre, nesse caso, um papel importantíssimo porque faz o controle da constitucionalidade, ou seja, se ele é compatível com a Constituição, com a Convenção, se é compatível com as nossas leis. E, a partir daí, ele avança. Neste momento, o decreto foi submetido à consultoria jurídica do nosso Ministério, da Mulher, Família e Direitos Humanos. As consultorias jurídicas do Ministério da Cidadania e também do Ministério da Economia foram identificadas algumas questões que precisam ser resolvidas. E, a partir daí, resolvidas essas pendências, ele pode avançar rumo à sua aprovação pelo Presidente da República. A nossa ideia é que o decreto possa entrar em vigor no dia 3 de dezembro de 2022. E ficaria a pergunta, por que 3 de dezembro de 2022, se é um tema tão relevante para as pessoas com deficiência, explico? O decreto, ele traz um novo modelo de avaliação. Esse novo modelo precisa ser entendido pelos profissionais que vão trabalhar com essa matéria, pelos médicos, pelos assistentes sociais. Então, nós precisamos desse período para, justamente, capacitar as pessoas que vão trabalhar com essa avaliação. E, a partir de dezembro, tendo feita essa capacitação, teríamos profissionais que já conheceriam as regras, poderiam aplicá-las sem prejudicar as pessoas com deficiência, justamente por uma falta de qualificação desses profissionais. Perfeito, secretário. A gente vai para um rápido intervalo agora. E, no segundo bloco, a gente retoma as políticas públicas colocadas em prática pela secretaria no âmbito das pessoas com deficiência no Brasil. Voltamos em instante, secretário. Daqui a pouco, voltamos aqui no Brasil em Pauta com o secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência, Cláudio Panueiro. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. O entrevistado é o secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência, Cláudio Panueiro. Secretário, eu queria agora abordar dois programas, duas políticas públicas lançadas pela secretaria e pelo ministério, que são o Cadastro de Inclusão das Pessoas com Deficiência e o Programa Nacional de Consumidores com Deficiência. Queria que o senhor falasse um pouquinho de cada um deles. Primeiro do cadastro e depois do programa de inclusão de consumidores com deficiência. O Cadastro de Inclusão é uma exigência da própria Lei Brasileira de Inclusão do artigo 92. A ideia era a de reunir, sob uma única base de dados, todas as pessoas com deficiência. Isso seria importante por quê? Porque a partir dessa informação toda concentrada em um único lugar, nós poderíamos identificar as principais carências da população com deficiência e das principais políticas públicas e, então, conseguir direcionar as políticas públicas para aqueles que, de fato, precisam delas. O Cadastro foi construído numa parceria com o Instituto Nacional de Seguro Social e com a Dataprev, um investimento feito no final do ano passado de aproximadamente 824 mil reais e nós utilizamos, nesse primeiro momento, a base do benefício de prestação continuada e da aposentadoria especial. Todas as pessoas que hoje estão no benefício de prestação continuada e na aposentadoria especial estão incluídas no Cadastro, o que nos dá um universo de aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas no Brasil. E essas pessoas têm acesso a 30 políticas públicas ali por meio do Cadastro. A facilitação do acesso, né? Isso é um dado relevante porque, antes do Cadastro, antes dessa reunião dessas pessoas nessa única base de dados, quando um sujeito queria reivindicar o seu direito, sendo pessoa com deficiência, ele tinha que peregrinar por várias repartições públicas. Então, por exemplo, tinha que buscar um médico para comprovar a deficiência. Se fosse um concurso público, precisava procurar uma entidade que desse um parecer dizendo que ele precisaria de uma sala especial, de um horário estendido para fazer a prova, de condições especiais de uma prova adaptada ou em braille, ou uma prova, por exemplo, digital no computador, enfim. O Cadastro da Inclusão, como ele tem essa informação de que a pessoa já é uma pessoa com deficiência, ela não precisa mais fazer essa peregrinação. Foi lançado no último dia 21, tanto o certificado da pessoa com deficiência, quanto a API. A API é como se fosse uma chave de acesso. Então, uma vez que ele pede, por exemplo, esse direito numa universidade, a universidade, tendo uma parceria conosco, ela consulta essa base de dados, identifica que aquela é uma pessoa com deficiência e concede os seus direitos, independentemente daquela peregrinação. Ganhamos, portanto, em eficiência. E o Programa de Inclusão do Consumidor com Deficiência? Também foi lançado neste ano. Este já envolve as empresas. Como é que vai funcionar o programa, secretário? O programa, na realidade, foi uma parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, com a doutora Juliana Domingues. E a ideia era suprir uma carência que a gente percebe no mercado de consumo, de que muitos produtos e serviços, eles não estão adaptados para as pessoas com deficiência. A ideia é criar um programa de conscientização em que as empresas assumam conosco o compromisso de que os seus produtos e serviços estarão adaptados para pessoas com deficiência. Essa prática já existe em alguns setores da sociedade. Lembra os laboratórios, por exemplo, nas caixas de remédio, muitas vezes já tem a identificação do medicamento em braile. Nos falta avançar sobre outros setores. Setores, por exemplo, de eletrodoméstico, onde nós temos no Brasil disseminada a cultura dos aparelhos touchscreen, que dificultam, por exemplo, o seu uso, seja por pessoas com deficiência e também pessoas até mais velhas, pessoas idosas que vão perdendo o sentido da visão com o passar dos anos e que precisariam de adaptações. Então, a nossa ideia é trazer essa questão ao debate, trazer as empresas para encontrar soluções que possam garantir um melhor consumo desse coletivo de pessoas com deficiência. Ainda pensando nessa questão do consumo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou, nesse ano de 2022, a lei que prorroga a isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, até 2026, para pessoas com deficiência, mas na sanção da lei, o presidente Jair Bolsonaro ampliou um pouco o grupo que tem acesso a esse direito. Queria que o senhor comentasse um pouquinho qual grupo foi incluído e a importância de você ter essas questões na sociedade? Bom, o grupo que foi incluído foram as pessoas com deficiência auditiva, que não faziam parte, e essa é uma reivindicação que vem já há muitos anos, há mais de 20 anos, que eles queriam ser contemplados com essa isenção do IPI. E agora o presidente Jair Bolsonaro entrega efetivamente o direito, reconhecendo uma dívida do Estado brasileiro, da sociedade brasileira com esse público. O que é importante aqui? A compra de qualquer veículo no Brasil, ela fica sujeita aos impostos inerentes à compra e venda desses ativos. E um dos impostos que incide é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Bom, isso na prática encarece a compra de um automóvel, por exemplo. O que o presidente Jair Bolsonaro fez foi tirar a incidência desse imposto, da compra desses automóveis, desses veículos, tornando esses produtos mais baratos para as pessoas com deficiência. Ora, é muito importante isso em que medida? Na medida em que o limite foi aumentado para 200 mil reais, e quando se tira o imposto, carros que poderiam custar muito mais caro acabam se tornando mais baratos e permitem que essas pessoas adquiram esses bens, sobretudo as pessoas, por exemplo, que têm alguma dificuldade de locomoção, os cadeirantes, os deficientes físicos, de modo geral, acabam adquirindo esses veículos e conseguem se locomover de uma outra parte com mais facilidade. Uma outra área de atuação da Secretaria e do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos em relação às pessoas com doenças raras. Em 2019, foi criado um comitê interministerial para criar políticas públicas e ações específicas para esse grupo da população brasileira, que muitas pessoas não sabem, mas são 13 milhões de pessoas no país. Queria que o senhor falasse um pouquinho quais foram os desdobramentos desse comitê interministerial, intergovernamental, desde 2019 para cá e os avanços que ocorreram nessa área? Bom, a ideia de se criar um comitê interministerial de doenças raras, ela tem um propósito muito audacioso da ministra Damares. A ministra, quando recomendou a criação e adotou todas as providências para que isso acontecesse, ela quis trazer a questão da doença rara vista de diferentes pontos de vista, ou seja, da educação, do trabalho, da cultura, do lazer e também da saúde. O que acontece? Qual foi a principal ação a partir daí? Houve, num primeiro momento, a construção de um plano de trabalho. Um plano de trabalho que foi submetido à consulta pública no final do ano passado, onde foram apresentadas muitas contribuições e que vai direcionar o trabalho dessa comissão pelos próximos anos. Também, como fruto desse grupo, desse comitê, se imaginou que deveriam produzir iniciativas no sentido da valorização das pessoas com doenças raras na parte da cultura. E esse ano, por exemplo, em comemoração ao Dia das Pessoas com Doenças Raras, nós lançamos uma exposição cultural de fotografias e obras literárias produzidas por pessoas com doenças raras justamente para apresentar à sociedade que essas pessoas, apesar das doenças que têm, são capazes de produzir como qualquer outra. Existe também um diálogo muito forte com o setor da saúde quando nós acompanhamos as ações e políticas públicas de saúde e, recentemente, o Ministério da Saúde lançou a caderneta das pessoas com doenças raras. Foram produzidas, nesse primeiro momento, 18 mil cadernetas que trazem informações relevantes sobre essas pessoas e existe também a possibilidade de se gerar esse documento de forma virtual. Nesse momento, trabalhamos, então, na difusão dessa informação para que isso chegue o mais rapidamente possível às pessoas com doenças raras. Das iniciativas para o ano de 2022, nós temos a pretensão de discutir as pessoas com doenças raras no mercado de trabalho, na escola e no lazer para que esse público também seja contemplado por essas políticas governamentais. Secretário, para encerrar agora, eu queria que o senhor desse uma palavra final em relação a essa questão envolvendo 45 milhões de pessoas no país e, principalmente, o que as pessoas devem fazer no caso de denúncias de violações em relação às pessoas com deficiência? O que elas devem fazer no país? Bom, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos conta com uma ouvidoria nacional de direitos humanos. Essa ouvidoria é um canal de comunicação com a sociedade que recebe as denúncias toda vez, então, que uma pessoa com deficiência ou com doença rara se sentir violada nos seus direitos, elas podem apresentar denúncias à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e a ouvidoria, uma vez recebendo essas denúncias, encaminha para os órgãos responsáveis para que tomem as providências cabíveis. No caso, a Polícia Federal, o Ministério Público, quando envolve alguma questão criminal ou alguma pasta do próprio Ministério, quando a solução se dá na esfera administrativa. Existem canais dessa ouvidoria, como o Disque 100 e o Disque 180, o Disque 180, sobretudo, voltado a mulheres e contempla também as mulheres com deficiência. Existe também um canal de WhatsApp, no número 996-56-5008, DDD de Brasília, 61996-56-5008, que podem ser apresentadas denúncias. Um detalhe importante a mencionar é de que a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos possui um canal em Libras, e essa é uma experiência única no mundo, que permite que as pessoas surdas possam apresentar as suas reclamações na língua brasileira de sinais. É aqui um respeito à diversidade que foi incorporada à ouvidoria a partir da gestão da ministra Damares e do presidente Jair Bolsonaro, e que conta com o beneplácito também da nossa primeira-dama, que tem sido uma entusiasta e uma grande defensora da causa das pessoas com deficiência no nosso país. Secretário, vamos encerrar agora. Muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta. Já deixo o convite para o senhor voltar esse ano para falar sobre esse tema conosco de novo. Eu agradeço e parabenizo a todos pela iniciativa e as portas da secretaria estão abertas para o debate, para o diálogo e para o recebimento de propostas. Obrigado, secretário. Hoje nós recebemos o secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência, Cláudio Panuíro. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri